Você sabia que pode ser um representante do seu departamento no Sindicato dos Professores e Professoras das Universidades Públicas Federais de Santa Catarina? O Conselho de Representantes é um dos três órgãos deliberativos da APUFSC Sindical, junto com a Diretoria e a Assembleia Geral. O CR é composto por membros dos departamentos de ensino, das escolas de educação básica e de docentes aposentados e aposentadas. O papel de um representante é fundamental, já que ele atua como porta-voz do sindicato para docentes de sua unidade. O CR tem poder para deliberar questões como representações feitas por membros da diretoria ou filiados e filiadas, resoluções, regimento interno, diretrizes gerais e de trabalho do sindicato, convocação de assembleias gerais e criação de comissões ou grupos de trabalho. Qualquer filiado ou filiada, em dia com suas obrigações sindicais, pode se eleger ao CR da APUFSC. São eleitos chapas com candidaturas titular e supremas. É possível eleger representantes de departamentos ou de escolas a qualquer momento. Para isso, é necessário que a chapa candidata tenha 50% dos votos dos filiados e filiadas do seu departamento. A eleição pode acontecer da forma que for mais conveniente ao grupo. E para homologar o resultado do pleito, é necessário que o representante eleito encaminhe a ata de eleição e a lista de votação para a secretaria da APUFSC. Para os representantes dos aposentados e aposentadas, o processo é diferente. As chapas podem se inscrever apenas nas datas previstas para a eleição, que acontece a cada dois anos. Para saber mais, a gente preparou um manual especial sobre a eleição do CR. Felice APUFSC e participe do Conselho.